Quando o sorriso é triste A chave da vitória É a oração do crente Deus se faz presente Não dá solução A chave da vitória É o coração podrito A fé em Jesus Cristo Move a mão de Deus Quando a função é grande Nesta caminhada E o pranto ainda é maior Quando o perigo aumenta É grande e a tormenta Nesta vida enfim Quando o próprio parente Se fizer ausente E se precisar Quando é meia amargura Se a noite é escura A solução é orar A chave da vitória A chave da vitória É a oração do crente Deus se faz presente Não dá solução A chave da vitória A chave da vitória É o coração podrito A fé em Jesus Cristo Move a mão de Deus A chave da vitória A chave da vitória É a oração do crente Deus se faz presente Dando a solução A chave da vitória A chave da vitória A chave da vitória A chave da vitória É o coração podrito A fé em Jesus Cristo Move a mão de Deus 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 Move a mão de Deus